Muita água na passagem molhada de Poço da Pedra na zona rural de Quixeramobim. A comunidade de Poço da Pedra, na zona rural de Quixeramobim estar em festa, pois a passagem molhada da região transbordou nesta manhã de segunda-feira, 25 de abril de 2022. Após muita chuva que caíram em Senador Pompeu, no sertão central cearense. Apesar da cidade de Quixeramobim estar passando por crise hídrica, a zona rural comemora. Wagner Romualdo registrou o momento em que várias pessoas tentavam passar sobre a parede da passagem molhada, mas estavam impossibilitados de fazer a travessia, devido ao alto volume d'água no Poço da Pedra, toda essa água vai em direção ao rio Banabuiu. Veja os relatos de alguns moradores da comunidade. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, e deixe o seu like, assim você receberá todos os nossos vídeos em primeira mão. Essa aí não conseguiu passar não, viu? Estamos aqui no Poço da Pedra. Os carros decidindo aqui se passa ou não passa, mas não passa não, porque a força é grande. Uns tentam passar, né? Mas já a correteza está aumentando, cada vez mais. Eita, que é água! É água! Bom dia pessoal, olha que alegria, que alegria. Só agradecer a Deus, a nossa parça amada do Poço da Pedra, mais uma vez, Deus nos dando essa alegria dela estar sangrando por cima. Coisa mais linda, amanhecer o dia, você fazendo uma filmagem dessa aqui, para todos vocês aí, todo o nosso prazer, nossos seguidores. Olha aí gente, que maravilha! Logo, logo nós teremos aqui, ó, grande partura de peixe, para a turma pegar aí, para a gente comer, fazer aquele delicioso pirão. Muito obrigado, Senhor! Deus nos ilumine, com muita água, muita saúde, muita paz a todos! E será no VNews, onde as notícias chegam em tempo real.